Pela extensão do Pampa, silêncio, silêncio, paz, solidão, Por frondosas avenidas, luminárias sem procissão, Os vagalumes no campo, estrelas na escuridão, Por onde quer que se ande, é sempre, sempre o Rio Grande, Um país no coração, um homem a sós pelos campos, Nas praças a multidão, tem o passado e o futuro guardados na palma da mão, Vem ao solo, vem a chuva, nenhum pesar alcança, Quem agita pelos ventos, a bandeira da esperança, Nos altos degraus da serra, no mar, onde as sereias, Entoam sua canção, ou nas manhãs galponeiras, Entre charla e chimarrão, o Rio Grande é sempre, sempre, O Rio Grande é sempre, sempre, um país no coração.